Gente, eu venho fazer esse vídeo aqui, e conforme prometido, eu falei que o nome Arruchua e Aorruchua não existe e não é o nome do Salvador. Primeiro que esse nome não existe, não existe um documento bibliográfico que comprove essa pronúncia, essa nomenclatura. Eu analisei vários documentos e não encontrei nenhum documento que atestasse essa pronúncia e essa escrita. Bom, aqui no telão que vocês estão visualizando, aqui atrás de mim, aqui na minha lateral, vocês estão vendo aí a pronúncia Arruchua ou Arruchua, não é o nome do Salvador. Então essas duas fórmulas que vocês estão vendo, que eu estou aqui selecionando, essa não existe e essa aqui também não existe. Ou seja, não existe, gente, não existe. E quem diz que é, peçam uma prova. Também não vão dar porque não existe, tá? Então nem forma antiga, é isso que eu vou explicar para vocês. Então não é esses dois nomes, não é o nome do Salvador. Então se não é esse nome, professor, qual é o nome dele em hebraico, em aramaico, que seja? Então o nome dele em hebraico, a forma que existe, é a pronúncia Yehoshua. Eu tenho aqui em Caracinteres, para o hebraico, Yudi, o Re, o Vav, o Shin, o Vav e o Ain. Essa aqui é a construção do palo hebraico. Eu tenho aqui a construção em tricolchete, que está a questão da pronúncia maçoretica, que é Yehoshua. Yeh, essa pronúncia Y, E, existe, tá? Essa forma, ela é atestada, professor, mas por que não pode ser Yahoshua? E por que tem que ser Yehoshua? Então acontece, essa consoante aqui, que é Yudi, essa aqui que vocês estão vendo selecionada, ela passava pelo som de E e de I, como valor fonético. Por isso que alguns têm Yehoshua, então Yehoshua, e o Vav, que é essa outra consoante do palo hebraico, ela passava pelo som de O e de U, por isso que se tem Yehoshua. E aqui depois você tem outro Vav, que passava pelo som de O e de U, por isso que aqui está U, e no final você tem um Ain. Então, para as pessoas saberem quando existe o som de A, quando existe o som de E, quando existe o som de I, é necessário que a pessoa conheça as regras das auxiliares da leitura. E sobre essa regra das auxiliares da leitura do período do palo hebraico, não é do período maçoretico. Então, a pronúncia correta do nome antigo, e isso no período pré-cativeiro babilônico, era Yehoshua. Yehoshua, período pré-cativeiro babilônico. O pentateuco samaritano trouxe a pronúncia Yehusha. Yehusha, foi a forma que ele trouxe. Depois nós temos aqui outra construção, que é a expressão Yehoshua, e nós temos a construção Yehoshua também. Bem, qual a diferença entre esse e esse aqui? A diferença é que aqui é uma escrita plena, por causa desse Vav aqui. Eu expliquei no vídeo anterior sobre essa questão de escrita plena e escrita defectiva. Enquanto que aqui não existe o Vav, depois aqui do Xim, nós temos já o Ain. E aqui, depois do Xim, nós temos o Vav no palo hebraico. Então, uma escrita plena e outra escrita defectiva. E aqui a mesma coisa entre colchete aqui no texto maçoretico. A septuaginta relata a expressão Yehushu, ou no sigma final aqui, que é a questão da declinação. Está aqui a bibliografia, que eu sempre menciono. Só que a septuaginta tetraenterou de Yehushu, conforme vocês estão visualizando aí no telão, para Yehoshua, que seria Josué, ou Rosé. Está aqui, ômega Rosé. Então, colocaram a inserção do Yud. Está aqui, ó, Yud. Então, nós temos aqui a expressão Shua, está aqui, ó, Shua. Agora, o verbo, uma questão verbal, o verbo, que é o verbo Yud, que é o verbo Yashah. Então, o verbo Yashah veio a ser associado com outros vocábulos e também de forma única, conforme Mateus 1, 21, que é justamente Mateus 1, 21, que diz o nome do Salvador. Que o nome do Salvador é, segundo está lá, Yehoshua. Então, o nome do Salvador não é Yehoshua. Agora, também não é Yehoshua, professor? Não. O nome do Salvador é Yehoshua. Mas por que não pode ser Yehoshua? Porque Yehoshua era um vocábulo utilizado no pré-cativeiro babilônico. Pré-cativeiro babilônico. E nós estamos falando de um período pós-cativeiro babilônico. Então, o nome do Salvador é Yehoshua e não Yehoshua e nem Yahushua. Não existe isso no nome do Salvador. Não existe um documento que comprove isso. Então, o nome do Salvador é Yehoshua. Professor, mas e a Peshita? A Peshita traz o quê? Olha, eu vou abrir até aqui a Peshita. Nós estamos no texto aqui. Eu vou até abrir Mateus 1, 21. Vou pegar aqui Mateus 1, 21. Vou pegar a passagem aqui de Mateus. Vamos ver a forma que a Peshita utilizava antigamente. Mateus 1, 21. Peguei aqui. Bom, o que vocês estão vendo aqui embaixo é justamente a Peshita. Isso aqui é a Peshita. Vou até selecionar aqui. Isso aqui é a Peshita. Olha os caracteres. Diferente, né? Agora, tem pessoas usando a Peshita em português. Aí não é Peshita, meu amigo. Tanto é... Olha a pronúncia. A pronúncia é a pronúncia. A escrita é essa. Olha a pronúncia aqui. Aqui seria a escrita. Essa aqui é a escrita do nome. No aramaico. Olha a Peshita. Olha a pronúncia que ela traz. Aí nós temos duas formas de pronunciar. Nós temos essa pronúncia aqui em cima. Vocês estão vendo aqui que está em inglês. Que é a pronúncia ocidental. Então, a pronúncia ocidental pronunciava Yexu. Yexu. Não é Yexu de terreiro de Canombré, tá? Quexu do terreiro de Canombré é com X. É E-X-U. Yexu. Quexu é nome de Orixá, que é Orixá, que é o deus do fogo, tá? No terreiro de Canombré existe vários Orixás. Existe Yansã, Ubaluaê, Umolu, Yansã, Iemanjá, Xangô. E por aí se vai. E cada um tem uma definição. Então, aqui nós temos Yexu ou Yexê. Duas formas de pronúncias ocidentais. Existe a pronúncia oriental, que eles chamam a pronúncia Yexoa. É a pronúncia que existia. Yexoa. Era uma pronúncia que existia. Então, são duas as pronúncias existenciais. Tanto essa, Yexu, e essa pronúncia aqui, Yexô ou Yexoa. Yexô ou 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 Ye aqui eu coloquei Apexito e muito menos Apexita Apexita aqui Apexita traz Yeshua também está aqui o nome ou seja, nem Pexito traz o nome que muitos estão colocando nem o hebraico do novo testamento e nem Apexita relata isso então, para fim de conversa esse nome, estão dizendo, não tem nenhum fundamento quando falo fundamento, é comprovação não existe comprovação alguma nenhuma bibliografia dando continuidade no raciocínio